Se a inveja tem sono leve, não te preocupa não, porque aquele que te guarda não dorme. Tem pessoas que estão falando aí, Senhor, não sei porquê, sabe? Aquela pessoa era tão, sabe, era tão amigo, era minha amiga, prestava até roupa, sabe? Tipo, sal, emprestou armadura pra Davi, né? Usa aí a minha armadura. E depois de um certo tempo, essa pessoa mudou comigo, anda me perseguindo, falando mal de mim. Olha aqui pra mim, você quer saber mesmo o que está acontecendo? Ninguém se preocupa com o fraco e quer derrubar ninguém. Será que você não percebeu que quando você não tinha o nome, não tinha algo que foi conquistado, tinha pessoas até que queriam você do lado. Mas sabe que tem pessoas que não aceitam, não aceitam que você esteja melhor do que elas. Até aceita que você esteja bem, mas nunca melhores do que elas. Foi o caso de Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus e agora Deus pegou a oportunidade e deu pra Davi, escolheu Davi. E quando Davi foi lutar com o gigante, Saul não acreditava nele. Não via nele um guerreiro, né? É isso que acontece. Tem pessoas que olham assim pra gente, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente começa alguma coisa, um negócio, né? Nesse negócio não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Aí depois que Deus começa a abençoar o negócio, aí depois que o negócio começa a se destacar, aí também os olhos crescem. Os olhos estão crescendo aí, né? Gente invejosa, olho grande. Que só eles querem ter, você não. A Bíblia diz que depois que ele vence, aí vem a perseguição. Perceba uma coisa, a perseguição só vem depois que você conquista. Depois que você se destaca em uma área da tua vida. Ninguém persegue o outro por seu motivo. Mas eu quero que você saiba de um negócio. Sempre, mas sempre, o perseguidor nunca vai passar na tua frente. Sabe por quê? Quem persegue tem que ficar atrás. O perseguidor tem que ficar atrás. O lugar dele, o lugar dela é atrás. Perseguindo. Eu nunca vi ninguém perseguir o ungido do Senhor pra passar na frente. Passa não. O lugar dela é sempre atrás. Davi não perseguia ninguém não. Por isso que Deus colocou na frente. Tá entendendo o mistério? Saúl ficou tão desesperado quando ouviu aquela comemoração. Saúl matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. Não. Esse Davi não vai passar na minha frente não. Quem é que vai impedir? Operando Deus, quem é que vai impedir? Deus tá dizendo pra você, sou eu que te coloco na frente. Aleluia, glória a Deus. Matou dezenas de milhares. Houve comemoração. E aquela comemoração que houve, teve alguém que não gostou. Pode até não gostar. Mas vão ter que aceitar que o novo vencedor é você aí neste lugar, rapaz. O novo vencedor é Deus que tá anunciando. E Deus tá dizendo pra você o patrocínio que você é. Você tá vindo do céu pra tua vida. Que te destaca aí no meio dos favoritos. Sou eu, te diz o Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos e queridas, que Davi passa na frente. E daí, aquele que estava na cadeira começa a perseguir. Começa a perseguir porque ele queria o quê? Matar. Pode até fazer planos. Pode até planejar a tua destruição. Mas Deus, tua escolha é minha neste lugar. Ninguém te toca. Ninguém te mata. E ninguém vai parar. Aquele que eu escolhi para vencer. A Bíblia nos diz que Saúl teve um oportunidade. Pegou a sua lança e tenta encravar Davi na parede. Mas a Bíblia diz que Deus desviou a lança. Nenhum mal te sucederá, desgraça nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Para te guardar. Você tá guardado dos esconderes do Altíssimo. Então não tema a seta que voa o meu dia. Porque mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido, não. A intenção do inimigo é te atingir. É te atingir com essa lança aí que já está apontada. Mas Deus tá dizendo que ele é o teu escudo de proteção. Ele não vai deixar o inimigo te abater neste lugar. Ah, tem gente que tá cheia de ódio. Tá cheia de ira. Sabe por quê? Porque tá olhando pra você e tá vendo que você é uma concorrência forte aí neste lugar. estão invejando sabe por quê? Porque você tem que conquistar território. Você tem que conquistar território. Tem pessoa que te vê como ameaça e quer fazer de tudo pra te tirar deste lugar. Porque não gosta de você? Porque não vai tatuar cara? É simples. Porque ele vê como ameaça. Ele vê como ameaça. A Bíblia diz que a seta foi desviada. Deus tá dizendo que eu estou quebrando o laço hoje. Estou desfazendo o laço hoje. a seta que o inimigo lançou tá caindo por terra. Fala que Davi escapou! Davi escapou! E duas vezes Saúl esteve Davi teve uma oportunidade sabe pra quê? Pra destruir com Saúl ele não destruiu não. Sai de mim de tocar nos ungidos do Senhor. Ainda que errou. Deixa essa pessoa ter o acerto de conta entre ela e Deus. Cada um só colhe que planta. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra você a vingança pertence a mim, tá? Não coloca as mãos não. O que Saúl tá plantando ele vai colher. O que Davi plantou também vai colher. Tem gente que não te aceita aí neste lugar. Não aceita teu crescimento. Não aceita que o teu ministério tá prosperando. Não aceita que essa empresa tá crescendo. Né? Não aceita que esse relacionamento tá dando certo. aranha suriá. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer ninguém te para ninguém te mata e ninguém vai impedir o teu crescimento deste lugar. Foi Deus que levantou o pequeno pra quem tava se achando grande. Tá entendendo? Quando Deus quer ele faz isso. Ele tira da cadeira aquele que não teme mais ao todo poderoso e bota quem ele quer. Vai botar quem? Um menino. É melhor se é um menino que ouve a Deus do que um sacerdote rejeitado. Deus também eu tô tirando os rejeitados. Avisa que tá chegando novidade aí nesse... Ei lá pra churra. Neste pé tá. Tá chegando novidade. Tá chegando novidade e tem gente que já tá sentindo. Tem gente que já tá sentindo quem é a escolha de Deus neste lugar. Se você crê nessa palavra declara nos comentários. Eu sou a escolha de Deus neste lugar. Você sabe o que tá escrito aqui nessa camiseta? Ó, abençoado. se Deus abençoou este negócio então ninguém vai amaldiçoar. Se Deus te escolheu aí pra ser glorificado na tua história então ninguém vai te derrubar não. Não tenha medo. A seta vem mas Deus tá dizendo tô desviando a seta. Estou desviando a seta. É pura inveja tem gente que tá desesperado. O desespero está grande porque não quer perder o território. Não quer perder o território mas quem te deu esse território aí foi Deus. enquanto Deus decide entregar a chave ele diz pega aí pega aí a chave é tua essa cadeira te pertence senta operando Deus aí quem impedirá me diz se Deus decidiu colocar você aí nessa cadeira tinha um Gil não porque se fosse depender dos seus irmãos se fosse depender dos homens você foi a última opção esqueceram esquecido não tem cara de rei não tem gente que não tem cara de rei mas o rei olhou e disse não ali é meu filho é minha filha essa cadeira é dele arai a chúria esse negócio te pertence te diz o senhor e ele está dizendo para você eu estou fazendo alguém arrumar suas malinhas arrumar as malinhas para você ocupar para você administrar para você conduzir decair arabaxébia tu vai ser destaque aí neste lugar e vai ter gente que vai ficar assim mas como surgiu do nada que investiu eita Deus grande tremendo aleluia glória a Deus Deus está dizendo para você eu estou eu estou escrevendo aqui ó uma história linda para você que tem na capa desse livro a história de um vencedor tu vai vencer tudo o que está acontecendo davi conseguiu escapar sabe por que porque a unção de rei perseguia ele a benção do senhor está te perseguindo está te perseguindo está vindo perseguição de pessoas desesperadas está mas é claro está vindo inveja está olho grande está mas existe uma unção de rei que está te perseguindo e essa perseguição vai te colocar no trono tu crê nisso você crê nisso que essa perseguição aí faz parte do teu testemunho você tem que ter um testemunho para contar e olha aqui para mim eu nunca vi alguém forte com um passado fraco se o teu passado é forte aleluia é porque Deus olhou para você se aquele ali é forte é forte e corajoso então vai tomar posse da terra prometida aleluia é forte e corajoso eu nunca vi Deus colocar ninguém covarde para administrar eu nunca vi Deus colocar alguém frouxo no trono Deus só coloca quem é destemido corajoso é por isso que ele escolheu você ele escolheu você porque sabe sabe da tua capacidade sabe da tua fé sabe que a tua confiança está no senhor então aqueles que confiam no senhor são como os montes de senhores jamais serão abalados ameaça do inimigo não te abala não ameaça do inimigo não vai fazer você perder noite de sono não porque a tua confiança está no Deus todo poderoso que te escolheu aí que te escolheu aí para vencer te escolheu aí com propósito é o menor mesmo que vai ser rei é o menor mesmo que vai ocupar essa cadeira ponto final e acabou para Davi sentar na cadeira Saúl teve que arrumar a malinha e ir embora Deus está dizendo para você se ele está arrumando as malas está saindo para Davi prosperar e para que a palavra profética se cumpra tem palavra profética aí que está se cumprindo na tua vida e você vai entender que esse recado do céu foi para você que o Deus de Israel te abençoe que o Deus de Israel faça uma reviravolta na tua vida que o Deus de Israel abençoe o teu nome que a perseguição te empurre para o lugar da bênção e que você venha ocupar o espaço que o meu Deus prometeu para você que ele venha te destacar dessa empresa que o meu Deus vem lançar por terra toda a ferramenta preparada toda a seta do inimigo e quem queria destruir você possa contemplar Deus te abençoando Deus te honrando aí neste lugar em nome do Senhor Jesus que o Senhor te abençoe te proteja te guarde livre do mal guarda te estimulho aqui para a glória de Deus um beijo no seu coração compartilha essa mensagem com mais alguém deixa teu like amém e beijo no seu coração Deus abençoe você e um sono reparador e um abraço pentecostal amo vocês